O que é um programador back-end? Como ser um programador back-end? E, principalmente, quais as linguagens que um programador back-end precisa dominar para conseguir o seu espaço no mercado de trabalho? Neste vídeo, eu vou te mostrar oito passos para te ajudar a entender a trilha que um desenvolvedor back-end deve seguir para ter sucesso na área. Fala, Guerreiro Jedi! Bom dia! Professor Márcio Santos aqui. Este vídeo sobre programador back-end compõe a playlist Trilha do Programador. Nessa playlist, que está em constante atualização, você consegue ter um passo a passo de tudo o que um programador precisa fazer para ter sucesso na carreira. Vou deixar o link da playlist aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, combinado? Hoje nós vamos falar sobre o que é um programador back-end e como se tornar um programador back-end. Serão oito passos sequenciais que todo desenvolvedor back-end precisa dominar. Adianto que a terceira, quarta e oitava dicas são cruciais para qualquer back-end ter sucesso, mas eu vejo muitos programadores marcando bobeira e deixando essas dicas de lado. Então não dorme na selva, filhote. Fica comigo até o final para não virar programador de esquina, hein? Quero ver você virar um programador top de linha. No vídeo sobre programador front-end, que está aparecendo aqui do lado, eu expliquei que existem basicamente três categorias de programadores. O front-end, o back-end e o full-stack. Aqui nós vamos falar a respeito do programador que fica por trás dos panos, o fantasma da ópera que faz a parte mais pesada da programação. Ah, e só para avisar, essas dicas eu sempre posto lá no meu Instagram também. Se você ainda não segue, tá marcando bobeira. Segue meu Insta para ficar por dentro de tudo sobre computação. O endereço está aparecendo aqui no vídeo e na descrição também. Novamente, explicarei sobre o assunto com foco em ambiente web, combinado? Vamos lá então. O que é um programador back-end? Diferente do front-end, o back-end precisa ter um domínio muito maior em linguagens de programação, mas de contrapartida, ele não precisa de um conhecimento muito profundo em HTML e CSS, embora isso seja um diferencial caso ele queira migrar em algum momento para ser um full-stack. Olha o spoiler aí. Um back-end também precisa dominar algumas tecnologias derivadas do JavaScript, como Ajax e JSON para a preparação de APIs. Precisa conhecer o protocolo swap e as diretrizes REST? Esses dois temas são cruciais para a preparação de APIs. Aqui não vou me aprofundar muito em APIs, pois teremos um vídeo específico aqui no canal para esse assunto. Mas só para você não ficar boiando uma API, uma API, Application Programming Interface, funciona como um intermediário entre duas plataformas distintas. Por exemplo, o seu cliente tem um e-commerce com todo o seu estoque online e na loja física dele, ele tem um programa para fazer vendas presencialmente aos clientes que entrarem na loja. Ambos os sistemas, web e desktop, precisam ter uma ligação, certo? Eles precisam ter o mesmo estoque, os mesmos produtos, o mesmo cadastro de clientes. Mas, e se cada uma das plataformas for desenvolvida em uma linguagem diferente? E geralmente é assim que funciona, tá? Digamos que o e-commerce seja feito em JavaScript com Node e o software desktop tenha sido desenvolvido em C++. Como integrar esses dois sistemas para que eles conversem entre si? É aí que entra uma API. A API servirá de intermediadora entre essas duas plataformas, possibilitando que o ambiente web e desktop conversem entre si, mesmo tendo tecnologias totalmente distintas em suas estruturas. As APIs têm outras aplicações também. Esse foi só um exemplo, ok? Ainda na linha de APIs, um conhecimento sobre XML também é interessante. Ok. Mas, o que um programador back-end faz? Na prática, cabe a um programador back-end fazer a construção de interface administrativa de um sistema, a interação direta com o banco de dados, o CRUD, né? Create, read, update, delete. A construção de APIs que converse com outras aplicações, como no exemplo que eu citei. Enfim, toda a lógica e regra de negócios por trás de uma aplicação. E aí, tá curtindo este conteúdo sobre programador back-end? Se estiver gostando, já dá aquele apoio maroto aqui pro canal, clicando em se inscrever. Fazendo a sua inscrição no Código SEO, você ajuda o canal a crescer e eu, em agradecimento a você, te ajudo a te tornar um programador de peso. Ah, ó. E não esquece de ativar o sininho pra sempre receber as notificações quando eu postar um conteúdo novo. Combinado? Vamos lá. Quais linguagens de programação um programador back-end precisa dominar? Ao contrário de um programador front-end, um desenvolvedor back-end precisa ter um foco em uma linguagem base e utilizará o JavaScript como apoio, a menos que ele opte por utilizar o próprio JavaScript como base. Nesse caso, ele precisaria de um interpretador node.js pra conseguir executar a aplicação em modo server-side. O modo server-side é algo comum a todo desenvolvedor back-end. Toda aplicação tem dois lados. O lado do cliente, usuário, e o lado do servidor, que é onde a mágica real acontece. Se você for atuar como programador back-end, conhecer sobre server-side é um passo fundamental. Então já aproveita e tente compreender bem o assunto. Detalhe, quem é programador JavaScript tem facilidade em usar o Node.js no back-end. E é fato, com o JavaScript é possível cobrir as principais exigências do mercado. Você consegue ser um programador front-end, você consegue ser um programador back-end, consegue fazer sites, consegue fazer aplicativos pra smartphones. É, isso mesmo. Até aplicativos podem ser desenvolvidos com o JavaScript. Só uma pequena ressalva. Node não é uma linguagem, mas sim um interpretador JavaScript, que permite que ele seja interpretado do lado do servidor. A propósito, você que já conhece um pouco sobre Node, sabia que ele não é uma linguagem? Deixa aqui nos comentários se você sabia ou não. Mas tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Sobre vagas e salários para desenvolvedor back-end. Cara, existe uma grande demanda por programadores back-end e os salários acabam ficando, em alguns casos, bem acima dos salários de desenvolvedores front-end. Principalmente pelo seguinte, se o desenvolvedor for um nível pleno ou sênior, e se a linguagem for de grande aderência do mercado, como o JavaScript com o Node. Se a linguagem de trabalho for multiplataforma, como o Dart ou o próprio JavaScript, tem um que a mais? A propósito, eu postei um vídeo recentemente aqui no canal, falando sobre salários de programador. Neste vídeo, esse que está aparecendo aqui do lado, e também nos cards e na descrição, trata a respeito dos salários de programador, levando em consideração as principais linguagens do mercado e o nível do programador, júnior, pleno ou sênior. Daqui a pouco você confere lá. Garanto que alguns dos salários vão até te dar arrepio nas espinhas, pois os valores são bem atrativos. Talvez você já tenha percebido que a todo momento eu falo do JavaScript, né? Quase nada, só um pouquinho, só um tiquinho de nada. Pois é, filhote, se você quer ser um programador back-end de qualidade, você precisa dominar JavaScript. E aprender aos trancos e barrancos é cruel. Então, eu vou recomendar para você um curso completo, que é a formação MainStack. Presta atenção, guerreiro. Com esse curso, você aprende tudo o que você precisa, pois é uma formação completa, com mais de 100 aulas e diversos projetos práticos, desenvolvidos todos em JavaScript. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Vai pelo tio. Esse curso que você vai fazer vai te transformar de fato em um desenvolvedor back-end de qualidade. Não esquece, link na descrição. Oito dicas para se tornar um desenvolvedor back-end. Dica 1. Escolher uma linguagem e se tornar especialista nela. Dica 2. Ler a documentação completa da linguagem e se manter atualizado. Dica 3. Conhecer profundamente sobre construção de APIs é algo muito importante. Dica 4. Utilizar um bom sistema de versionamento, como o GitHub. A propósito, se este vídeo chegar a 50 curtidas e pelo menos 30 comentários, farei um vídeo aqui na série explanando sobre Git, GitHub e apresentando um breve tutorial de como usar comandos Git para versionar nosso código. Dica 5. Conhecer conceitos de microserviços. Esse tema é muito interessante e teremos um vídeo exclusivo para tratar sobre este assunto aqui nessa playlist da trilha do programador. Dica 6. Conhecer sobre TDD, que é o desenvolvimento de sistemas baseado em testes. Estamos acostumados a criar aplicações e depois testá-las, certo? O TDD vai na contramão. Primeiro criamos situações de teste e depois criamos o algoritmo. E fica a dica, se você não conhece sobre TDD e esse conceito parece um pouco estranho para você, confere o vídeo aqui no canal sobre o GitHub Copilot, pois nele eu explico como que o GitHub Copilot consegue te ajudar a programar baseado em TDD. O link do vídeo está aqui na descrição e também aparecendo aqui nos cards. Ainda nesse hall de dicas, você precisa conhecer e dominar bem um bom framework e conhecer as bibliotecas que estão atreladas à linguagem que você trabalha. Aqui nessa playlist da trilha do programador, a gente vai ter também um vídeo específico em que eu falo o que é um framework, o que é uma biblioteca e qual a diferença entre frameworks e bibliotecas. Algumas dessas dicas eu costumo passar a todos que são assinantes da newsletter aqui do Código CO. Geralmente eu faço um compilado de dicas, principais notícias da semana, vagas para programador e disparo em uma newsletter gratuita para todo mundo que é inscrito. Se você ainda não é inscrito na minha lista de amigos, acessa o link na descrição e deixa o seu e-mail registrado lá para ficar por dentro de tudo no mundo da computação. O link está aqui na descrição, ok? Dica 7, conhecer configurações de servidores é um diferencial. Se você quiser uma lista de cursos gratuitos e de qualidade sobre Linux e assuntos do tipo, escreve aqui nos comentários que eu monto um vídeo completo a respeito, ok? Dominar muito bem os conceitos de POO. Programador que não escreve códigos baseado em orientação a objetos está fadado a perder espaço no mercado de trabalho. A programação orientada a objetos é um dos paradigmas mais utilizados para desenvolvimento de sistemas, pois esse paradigma provê tanto a segurança do código quanto o seu reaproveitamento para você não precisar ficar escrevendo milhares de vezes o mesmo trecho de código. Ah, e essa listinha de requisitos está aqui na descrição do vídeo, ok? Depois você confere lá para ter tudo bem anotado e saber certinho o que você deve seguir. Ah, e não esquece, para conhecer as quatro tecnologias fundamentais para o trabalho de um desenvolvedor back-end, dá uma olhada no link aqui da descrição do vídeo no curso Formação Mainstack. Garanto que você vai se tornar um programador concorrido depois de fazer este curso. Bom, quero agradecer ao seu carinho por ter ficado comigo até o final deste vídeo e também de agradecer a toda a galera que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube, que comenta, que elogia, que faz críticas construtivas. Meu sincero obrigado. Vocês são o cara. Essa interação de vocês é o que vai dando aquele gás para continuar seguindo em frente. Eu vou ficando por aqui. Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender o que é um desenvolvedor back-end de como se tornar um desenvolvedor back-end. Não esquece de verificar a playlist completa da trilha do programador. Ela vai aparecer aqui logo em seguida e é só você clicar. Vai aparecer em um dos vídeos aqui do lado. Confere também o outro vídeo dessa trilha que também vai aparecer bem aqui na tela. Combinado? Por hoje é isso, Guerreiro Jedi. A gente se fala no próximo vídeo. Tô te esperando, hein? Não vai furar. Espero você. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.